Música Aconteceu nesta sexta-feira a 70ª sessão ordinária transmitida ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa pela Rede Alespe. Na presidência da sessão, o deputado-coronel Telhada do Progressistas, que deu início ao pequeno expediente, onde os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos para o uso da palavra. Na tribuna, a deputada Janaína Pascoal, que abordou em sua fala o projeto de lei 529, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, e citou o Instituto da Pesca. Fui procurada pelos pesquisadores do Instituto da Pesca. O Instituto da Pesca vai ser impactado pelo PL 529 porque existe a previsão da concessão do Parque da Água Branca. E eles me procuraram, solicitaram uma reunião online, e eu tinha em mente que o objeto da reunião seria debater o PL. Tanto que eu procurei marcar um pouquinho mais adiante, e eles insistiram muito na urgência da reunião online. Fizemos essa reunião e eles me trouxeram uma informação muito intrigante. A informação foi a seguinte, que apesar de haver a previsão da concessão do parque, e obviamente de haver a possibilidade, sendo o PL aprovado, do Instituto da Pesca ser impactado, eles receberam a informação de que já nesta semana que se iniciará segunda-feira, os prédios do Instituto precisarão ser esvaziados para fins de mudança. E eles ficaram muito surpresos porque estavam contando com o tempo de trâmite do PL, por um debate mais amadurecido, e a mudança já está praticamente sendo feita. O deputado Carlos Gianazzi também falou do impacto que o PL 529 traria para o Centro Paula Souza. O governo Dória não contente com o desmonte que ele tenta promover, o desmonte do Estado, da prestação de serviços públicos, que ele tenta promover através da aprovação do PL 529. Ele está também investindo, paralelamente, em outras áreas da administração pública. Uma delas é a Fundação, o Centro Paula Souza, que administra as ETECs e FATECs do Estado de São Paulo, ou seja, responsável pelo ensino técnico e o ensino tecnológico do Estado de São Paulo. Ele começou agora um desmonte também de vários cursos de ETECs e FATECs. Eu recebi, inclusive, um documento, um ofício que foi protocolado na superintendência do Centro Paula Souza, para a senhora Laura Laganá, que é a superintendente do Centro Paula Souza. O ofício foi assinado pela professora Serlene Salles Maciel, que é a presidenta eleita na última eleição do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, dando conta desse desmonte. Primeiramente, o fechamento de vários cursos. Em plena pandemia, o governo Dória, através do Centro Paula Souza, vai fechar cursos técnicos e tecnológicos, nas FATECs e FATECs, promovendo um desmonte dos cursos, impedindo o acesso de milhares de adolescentes, seu presidente, ao ensino técnico do Estado de São Paulo. Fechamento de cursos técnicos que são fundamentais. E sempre, o Centro Paula Souza sempre apresentou as ETECs e FATECs como cartão, postar um cartão de visitas, dizendo que é o melhor ensino técnico e tecnológico do Brasil. Em seguida, o deputado Coronel Telhada passou a presidência ao deputado Carlos Gianazzi, e fez uso da tribuna. Ele voltou a falar dos problemas de relacionamento entre a Polícia Militar e Civil. Nós continuamos tendo problemas de relacionamento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aconteceu um problema idiota, sempre um problema idiota, né? Sempre um que não quer se identificar, o outro que acha que é mais autoridade. Enfim, aquelas porcarias de sempre que geram um mal-estar, geram uma perda de energia, geram uma perda e um empenho de pessoal desnecessário. Como eu falei aqui, para mim, quem está envolvido nisso devia ser transferido, devia ficar preso, porque é o melhor jeito de se resolver o problema. Não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. O cara, o policial não se identificou com o outro policial, ele tem que responder por isso. Existe uma norma a respeito, uma normatização a respeito do próprio secretário de Segurança Pública. E eu peço aqui ao senhor secretário que cumpra essa resolução. Toda semana nós estamos tendo problemas, sabe por quê? Porque ninguém está sendo advertido, ninguém está sendo punido. Enquanto não se tomar providências enérgicas contra esses problemas que estão ocorrendo entre a polícia e a polícia militar, problemas idiotas. Enquanto não se tomar providência, não vai parar o problema. Ou seja, o policial que não quis mostrar funcional, o outro policial que está com uma viatura descaracterizada e acha que o mundo é obrigado a saber que ele é policial. Então, se não se tomar nenhuma providência enérgica, nós continuaremos gastando energia, gastando efetivo, retirando o patrulhamento da rua que devia estar caçando o bandido, resolvendo o ZIC entre polícia. Então, senhor secretário de Segurança Pública, eu solicito que o senhor tome as medidas necessárias para que extinga, extingua de uma vez por todas, esses problemas de relacionamento entre a polícia civil e a polícia militar, que deve cessar de uma vez por todas. O deputado Gil Diniz citou a reunião que teve com o secretário nacional de Segurança Pública. É muito bom essa aproximação do governo federal com a Assembleia Legislativa. Espero que hoje seja o início de uma grande parceria e nos colocamos à disposição do secretário, de todos os seus auxiliares, para estar ajudando a questão da segurança pública, tanto aqui na cidade, no estado de São Paulo, quanto no Brasil. Sei que o secretário fez uma enorme agenda, foi na rota, falou com o comandante-geral, com o delegado-geral da Polícia Civil. Então, é excelente que o governo federal, o seu secretário, venha a São Paulo, venha aqui a essa casa legislativa e se coloque também à disposição. Não havendo mais oradores escritos no pequeno expediente, o deputado Carlos Genazzi pediu o levantamento da sessão e os trabalhos foram encerrados. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.